Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e espero que todos tenham tido boas festas na passagem de ano e que a gente espera que esse ano seja melhor que o ano passado e que a gente deslanche mesmo. Nesse nosso grupo do Flickr aqui da Escola Pública de Fotografia, eu passei o olho por mais ou menos umas 25 mil fotografias aqui desde essas últimas fotos que foram postadas aqui, hoje já tem outras ainda que eu não tinha visto ainda mas um pouquinho para trás dessas aqui até o finalzinho de 2013 e nessas 24 mil fotos eu tirei algumas aqui nessas fotos que eu tirei eu tenho certeza que cometi várias injustiças porque tem muita fotografia bonita aqui dentro do nosso grupo do Flickr aqui e quero parabenizar a todos aqui porque dá para ver que na maioria das fotografias de todos os que estão colocando fotografias aqui tem muito pouca gente que parece que está no início ainda e já tem muita gente que já está bastante adiantado assim nessa facilidade de se fazer a fotografia na facilidade de compor a imagem assim com mais facilidade né eu vou dar parabéns especiais à Kemi Ikeda aqui que pra mim ela é a que está mais focada assim em fotografia mesmo né sem muito tratamento assim ela tem feito várias fotografias bonitas assim da natureza com bastante talvez poesia nas fotografias né mas as fotos que ela tem produzido transmitem muita paz e transmitem muita muitas coisas belas assim que tem na natureza mesmo né ela tem sorte de estar perto de algum lugar que tenha bastante bicho né bastante passarinho e tudo mas ela aproveita bem essas chances né o Fabrício Corciarias também dessa parte da fotografia de passarinho raios e relâmpagos essas coisas assim também o Fabrício está muito bem e tem muita gente que está muito bem aí né tem vários aí que já são profissionais eu não vou dar muito nome aqui porque tem tanta gente aqui assim e eu acho que é quase todo mundo aqui se vocês pegarem e olharem e tiverem paciência né de olhar todas essas 24 mil fotos que foram postadas aqui em 2014 e eu achei que eu ia levar um dia olhando isso eu levei 10 dias olhando essas 20 mil fotos aqui né então eu tive que ir aos poucos e foi marcando algumas que me atraíam mais né então vou repetir aqui nessas fotos que eu escolhi como favoritas aqui eu posso ter cometido injustiças com outras ali né que também estão bonitas se a gente passar o olho por todas essas fotografias que a gente tem postado aqui nesse nessa página do Flickr aqui da Escola Pública de Fotografia dá para perceber assim claramente que a maioria dos fotógrafos a maioria mesmo assim mais de 80% dos fotógrafos que postam aqui já entenderam muito bem assim como manusear a câmera como fazer umas composições assim um pouquinho mais diferentes né descentralizar o objeto principal coisas assim e criar cenas né criar romantismos dentro da fotografia né criar algum tipo de linguagem que explique alguma coisa dentro da foto ou que transmita só a beleza né tem algumas que não transmitem tanta beleza assim mas também estão bem feitas e eu acho que todo mundo melhorou muito aqui nesse em 2014 e muitos aqui podem até trabalhar com fotografia que eu acho que não tem problema nenhum assim como já tem vários trabalhando né vários que começaram com a gente aqui já estão trabalhando de fotógrafos né e tenho certeza que vários aqui assim se quiserem ser fotógrafos não tem problema nenhum né a gente eu fiquei olhando algumas fotografias tem algumas fotografias que estão muito bem feitas assim estão muito bem produzidas tem ganho bastante likes o like aí dentro do Flickr é isso né quanto a gente gasta do nosso tempo colocando a nossa foto em grupos aqui que daí eles ganham mais likes ou não né acaba que espalhe um pouco assim nossas fotografias e acaba tendo um público maior né atingindo um público mais distante do que é aqui no Brasil só né e em outras línguas também mas eu vou deixar aqui que desde que eu comecei esse canal aqui em 2012 de junho 2012 para trás eu via muito pouca foto de passarinho, borboleta, crianças, essas coisas a gente via muito poucas fotografias muito bem feitas desse tipo, desse tema assim né de passarinho, natureza, borboleta principalmente, flor, plantas e coisas assim só nesse ano de 2014 que eu vi nessas 24 mil fotos aqui nunca vi tanta borboleta diferente assim, muito bem feitas as fotografias eu não coloquei todas também porque iam ficar muitas fotografias e ia demorar muito também né pra passar tudo aqui, ia ficar 10 dias tocando um vídeo aí né passarinhos também, eu nunca vi tanto passarinho diferente assim nunca vi tanto passarinho que eu nem conhecia né que eu nem nunca tinha visto nem nada e lindos assim né que são muito bonitos e a gente vê aqui no nosso grupo que agora tem um monte de foto de passarinho diferente todas muito bem feitas assim, todas esperadas assim por aqueles momentos exatos né a gente fica ali esperando e tira uma foto com aquela comida lá no bico, cantando, coisas assim né paisagens, pôres do sol, tudo assim, tá tudo muito bonito aqui dentro do nosso grupo aqui e eu parabenizo todos assim que colocaram as fotografias aqui porque vocês melhoraram bastante o caminho é esse né, a gente tá vendo aqui que pra quem conseguir passar um olho aqui nas 24 mil fotos aqui assim vai ver que tudo ficou muito mais bonito assim a fotografia parece que já tá ganhando uma forma aqui no Brasil né e a gente já tá conseguindo captar melhor as imagens que a gente vê né a gente já tá começando a enxergar um pouco diferente assim do que a gente via antes de 2012 e eu tenho certeza que daqui pra frente né e mais pra frente ainda assim a gente ainda vai melhorar muito isso e a gente ainda vai colocar o Brasil assim em destaque assim dentro dessa ideia da fotografia né de trabalhos fotográficos assim a gente daqui a poucos anos a gente vai ver que vai aparecer muito mais brasileiros e pessoal da língua portuguesa que assiste os nossos vídeos assim aparecerem muito mais assim na mídia e em todas as áreas da fotografia assim dentro do mundo né com certeza a gente vai conseguir fazer isso então parabéns a todos aqui parabéns aos que apareceram aqui mas parabéns a todos que postaram fotos aqui no Flickr porque estão todas muito bonitas então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui muito obrigado por ter postado essas fotos por ter treinado muitos terem assistido meus vídeos aqui treinado e mostrado que o negócio tá bom mesmo né assim que realmente fotografia fazer a parte do nosso métier aqui né e a gente tá começando a fazer bem feito e a gente vai começar a aparecer muito mais fora do Brasil também então dá um like aí se você gostou compartilhe, favorite, se inscreva no canal e espero que gostem dessas fotos aqui tenho certeza que vão ter outras melhores que as que eu coloquei aqui mas não deu pra fazer uma justiça total aqui e peço desculpas aos que eu não coloquei aqui assim que me perdoem mas as fotos de vocês estão muito bonitas mesmo então parabéns a todos e até o próximo vídeo e aí 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 e aí